Olá amigos do Mercado Livre, irei apresentar agora para vocês o capacete VS1 É o modelo da VAS, que tem um design aerodinâmico, que é um design moderno que combina o desenho aerodinâmico e a correta vedação Elementos que conferem baixo ruído sob qualquer velocidade e condições de uso Eles tem sistemas de ar, que a entrada de ar é on Essas entradas de ar proporcionam ventilação na medida correta Direcionando o fluxo de ar para o interior do capacete Afim de amenizar a temperatura interna É um modelo sistema Ergonofit, que permite o encaixe correto no capacete Deixando mais firme ao vestir A viseira de cristal basculante Em policarbonato cristal injetado, de 2mm de espessura Tem sistema que resulta na maior transparência e visibilidade O mecanismo de abertura tem 4 estágios E oferece total sincronia, melhor ajuste e vedação O tecido é anti-mofo em tecido VAS DRY Que é o VDL, que combina os benefícios de ser anti-mofo e anti-bactericida Inibindo o acúmulo de poeira e suor Também é removível e lavável A cinta jugular de engate rápido Também tem essa proteção para não gerar aquele desconforto de ficar arranhando Temos o tamanho 56, 58 e 60 Também temos a opção da viseira FUMER Que também está em nossos produtos Custa R$ 23,99 E é isso aí pessoal, aproveite É o capacete do verão Tchau